Pessoal, uma boa Páscoa para todos. Hoje é dia da gente pensar coisas boas, desejar o bem para o próximo. Isto é que tem que fortalecer o nosso domingo. Mas a gente, infelizmente, com um governo como o do Bolsonaro, poucas coisas consegue comemorar. E poucos dias a gente não tem uma notícia ruim. Agora ficamos sabendo que na reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes, por solicitação óbvia de Bolsonaro, está escondendo do povo brasileiro os dados e colocando como sigilosos para que o povo não saiba o que de fato está perdendo com essa reforma da Previdência. A perda é muito grande. E, com certeza, se nós tivermos acesso a esses números, essa reforma não passa de jeito nenhum. Por isso estão escondendo. Vocês viram hoje na Folha de São Paulo que solicitou esses dados e eles se negaram a colocar à disposição do povo brasileiro. Eu conversei agora com o nosso líder, Paulo Pimenta, e como vice-líder do PT, sugeri a ele que procurasse todos os líderes no Congresso Nacional, da oposição, mas também do Centrão, para que a gente tente fazer com que essa reforma não seja votada se nós não tivermos acesso a esses dados. Isso é fundamental, porque, com certeza, o nível de fome e miséria que será imposto ao povo brasileiro com essa reforma é maior até do que nós conseguimos imaginar. Quando ele fala em economizar um trilhão, é economia nas custas e nas costas do mais pobre, do povo trabalhador. Olha, vamos derrotar essa reforma, pessoal? Converse aí na sua família sobre o que é isso. Procure se mobilizar, procure os sindicatos, associações. Nós não podemos votar isso sem conhecer os pormenores dos dados que estão escondidos pelo governo Bolsonaro. E, claro, nesse domingo de Páscoa, vamos lembrar de Lula, viu? Lula livre, porque ele, sim, foi um presidente que olhou para os mais pobres e olhou para o povo brasileiro. Um grande abraço, sempre na luta. Semana que vem estamos lá, insistindo para derrotar essa reforma. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.